E aí Pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta trazendo mais essa lindeza Pra gente fazer hoje, olha Vocês viram aí no começo do vídeo, né? Vocês vão aprender a fazer essa caixinha de leite super diferente A forma como que a gente faz, olha Pra ficar com esse meio aqui Pra poder utilizar ele como mais um bolso, né? E um tamanho, olha, excelente de necessaire, gente Super fácil de fazer Rápida Costura assim, boa mesmo pra iniciante Eu vou deixar Aí pra vocês me responderem Se vocês querem que eu faça esse mesmo modelo Depois, maior como uma bolsa Que dá pra aumentar isso aqui Fazer uma bolsa, colocar a alça Vai ficar bem bacana, tá bom? E pra você que já gostou dessa peça Olha, ficou encantada Assim como eu Ela também estará disponível no nosso site Pra venda, tá? Que é www.atelierfizipetbycris.com.br E nós estamos com uma promoção De 10% de desconto, tá? A gente tá dando o cupom Que é CRIS10, né? Tudo maiúsculo, tudo junto Pra você ter 10% de desconto No final da sua compra Então você vai lá no site Escolha os produtos que você quer E depois adiciona esse cupom Que automaticamente você vai ter 10% de desconto Em todo o site, tá? E essa peça vai estar lá E várias outras Tá bom? Combinado? Então agora, pessoal Chega de muita falação E vambora no passo a passo Olá, pessoal Vou começar mostrando a vocês O que a gente vai precisar Pra fazer essa nossa necessaire tripla Super diferente Bem facinho de fazer Mas, gente Antes eu não posso deixar de comentar A respeito desses tecidos Que tecido lindo Posso garantir que ele é muito mais bonito ao vivo Do que vocês vendo aí pelo vídeo Que tecido lindo, gente É lá da nossa parceira Quem me fornece É a Petwork Curitiba, gente Recomendo muitíssimo o site E pra você que é inscrito aqui do canal Ou seguidora lá no Instagram Você tem um cupom de desconto Que é PETCRIS Tudo junto, tudo maiúsculo, tá? Nas compras acima de 100 reais Esse aqui é de uma coleção nova Da Fabricarte Que é uma marca excelente de tecidos Chamada Amazônia Maravilhosa Essa coleção Linda Tecido bom De qualidade E olha Preço justo Pelo que eu já pesquisei A Petwork Curitiba Tem um preço bem bacana Então, ó Prestigie os nossos parceiros, tá? E a minha etiqueta Vocês também já conhecem, ó Essa é minha etiquetinha De couro sintético Eu coloquei ela em cima De um corinho montana Pra poder dar um destaque a mais, né? Também da nossa parceira Etiquetas Kikabud Profissionalíssimos Recomendo 5% de desconto Também pra você que é minha inscrita Ou a minha seguidora Gente, meus parceiros Eu, assim, eu recomendo Porque realmente são maravilhosos, tá? Se não fossem pessoas profissionais Dignas Eu não colocaria o meu nome No meu nome do canal É... Em risco Por causa disso, tá? Bom Chega de falação E vambora Nós vamos precisar De duas partes Do tecido principal Medindo 24 Deixa eu ver aqui Na minha cola Por 35 Tá? Duas vezes no tecido principal Duas vezes na manta Aqui eu tô usando uma R1 Bem fininha, tá? Essa é aquela Já de 100 É de uma gramatura Bem fininha E a mesma medida No forro, tá? Duas vezes Duas vezes no tecido principal Duas vezes na manta E duas vezes no forro Que o outro A outra parte eu já fiz Já tá prontinha aqui Que é pra adiantar o vídeo, ó Nós vamos fazer Essa etapa aqui agora Que eu vou explicar a vocês Além disso Vamos precisar também De dois joguinhos De botão Rita Quem não tiver Pode ser com velcro, tá? Que também fica legal Ou então Um botão imã Aquele que Ou que vai no balancinho Ou que não vai no balancinho Tá? Tanto faz Eu vou fazer com o botãozinho Rita Dessa vez Que me pediram pra mostrar O que a gente vai fazer? O tecido principal Já tá Matelaçado Já tá estruturado aqui, ó E aí eu peguei Esse Colezinho aqui, olha De linha de bordado E fiz Só de um lado Risquei aqui a caneta Tá vendo? Tá a marca E cortei Tá? Que vai ser a parte de cima Então Se o seu tecido Tiver a direção Como o meu, ó As florzinhas Estão todas pra cima Então Essa aqui é a parte de cima A parte de baixo A gente não vai arredondar Estando essa parte pronta Como tá a minha A gente vai colocar assim, ó Sem cortar A parte aqui do forro Deixa ele todo Quadrado mesmo Que facilita mais E aí você vai colocar, ó Frente com frente Bem certinho Alfineta E aí nós vamos passar Uma costura Pé de máquina Em volta dele Tá? Capricha Quando passar por aqui, ó No redondinho Que é pra ficar bem bonitinho E a gente vai deixar Um espaço, olha Mais ou menos Uns 10 centímetros Sem costurar Retrocesso aqui Costura toda a volta Quando chegar aqui Retrocesso Pessoal, ó Já cortei aqui os biquinhos Agora, olha Vou cortar aqui Fica bem melhor Quando a gente faz Esse tipo de trabalho Cortar o forro maior Porque aí É certo de dar Principalmente quando tem curva Vamos dar aqueles piquezinhos aqui, ó Nessa parte curva Que é pra virar Bem bonitinho Bem caprichado, tá? E aí chegou a hora Da gente desvirar a peça, tá? Bem, ó Puxa ela bem aqui embaixo Empurra assim, ó E puxa A gente vai ajeitar isso aqui Agora Tá? Vai empurrar bem aqui Os cantinhos A partezinha arredondada E aí nós vamos No ferro Passar Já dobrando aqui, ó Essa parte aqui Aonde a gente desvirou A gente vai dobrar Pra dentro Ó Na mesma largura Que a gente costurou, né? A margem de costura A gente já vai passar Com ele assim Dobradinho pra dentro, tá? Prontinho, pessoal Desvirado E passado Agora A gente vai fazer Uma costura Só aqui embaixo, tá? Nessa parte reta Bem na beiradinha E vai servir Como um acabamento Depois, tá? Passa bem bonitinho Pra ficar retinho Aqui, ó E aí já vai Automaticamente Fechar Aquele buraquinho Que deixou lá, tá? Ficou assim Você vai fazer Exatamente a mesma coisa Na outra parte Tá? Essa aqui vai ser A minha frente E essa vai ser As minhas costas Mesmíssima coisa Não tem diferença em nada Só fiz antes Que é pra adiantar Mesmo o vídeo Agora A gente vai fazer Algumas marcações aqui Tirar daqui Que você também Vai fazer Na outra parte, tá? Mesma coisa Deixa eu pegar Meu giz aqui Que depois ele apaga Com o ferro A gente vai achar O meio Marca assim, ó Tá? E a gente vai descer 16 centímetros E vai marcar 16 centímetros, tá? Marca com alguma coisa Que depois apague, tá? Esse giz aqui Ele apaga com calor Do ferro E aí eu traço Um risco Nesses 16 centímetros, tá? Aí, desse 16 centímetros Pra baixo Vamos marcar 2 centímetros Risca E mais 2 centímetros Ó Tá? Deixa marcadinho assim Deixa eu ver se tá certinho Tá certinho Aí, olha Daqui Pra cima A gente vai marcar 10 centímetros Da borda mesmo Do tecido, tá? 10 centímetros 10 centímetros 10 centímetros E daqui da lateral Pra dentro 3 Esse vai ser o nosso bolsinho Aquele que fica no meio E aí, olha Eu vou juntar isso aqui Pra formar tipo 1 5 Vai ficar desse jeito Tá? Eu vou fazer as mesmas marcações Aqui do outro lado Só esse aqui Que eu não preciso fazer Eu vou marcar só esses aqui O 16 O 2 E o 2 centímetros Vou fazer nesse outro dia Pronto, pessoal Fiz a marcação Nos dois Mas eu vou demonstrar Em um só Pra vocês verem, tá? Nós vamos pegar O ferro agora Olha Eu vou segurar aqui Nesse traço Que eu fiz 16 centímetros Daqui pra baixo E vou dobrar O meu trabalho Sempre, olha Deixando certinho Aqui as laterais, tá? O segredo dessa necessaire Que tem que estar Tudo muito bem Marcado Vou até Passar o ferro Que é pra Marcar Bem essa dobra É uma forma Diferente Da gente fazer Caixinha de leite Então se eu dobrei aqui Agora Eu vou trazer Pra cá E vou dobrar Nessa segunda Marca aqui Olha Que é A de 2 centímetros Tá vendo? Dobrar aqui Tá bem certinho Não vou nem passar por aqui Porque se eu passar O ferro vai apagar A marca Ali eu ainda tenho Mais uma marcação Pra dobrar Então, ó Vou passar o ferro aqui Tá vendo? Só pra ficar bem marcadinho E agora Eu venho Nessa terceira E última marcação E vou dobrar Pra dentro Assim Ele vai ficar Aqui embaixo Bem Na mesma direção Da dobra de baixo Tá dando pra ver? Vai ficar assim Deixa eu passar Que aí eu vou colocar Os clips Também, olha Tem que ver aqui Você tá bem alinhadinho Do lado Tá? Pronto Deixa eu pegar os clips Vai ficar Vai ficar essa dobrinha Aqui pra dentro Prender assim Nós vamos fazer Exatamente A mesmíssima coisa No outro Tá? Só que o outro Tem aquele risquinho Assim, ó Em U Só que deixa Que vai chegar A hora dele Vamos só Passar e dobrar Esses três aqui Da mesma forma Que passou esse Prontinho, pessoal Ó Tá todos dois Igualzinho Tá? Já medi aqui Já vi que bateu Os tamanhos, ó Isso é muito importante Nessa necessaire, tá? Tem que bater A altura Largura Todo mundo certinho Aí, olha Agora Eu vou Qual que tá com aquele risco? É esse aqui Que tá com aquele risco Inu Que a gente fez Então Soltar aqui, ó Mas vou deixar Só preso aqui Só pra Se bem que ele tá Bem vincado, ó Vai ser fácil Voltar pra marcação O que que eu vou fazer? Vou botar Frente com frente Acerta bem aqui, ó Na altura E na largura Aqui também Pra nada Nem ninguém Sair do lugar Aqui pra dar tudo certo E aí Nós vamos passar Uma costura Aqui, ó Em cima Desse retângulo Que a gente fez Aqui vai ficar aberto, tá? Aí vai ser O nosso bolsinho Aquele do meio Pronto, pessoal Ó, costurei, tá? Troquei a linha Pra poder ficar Os dois com o ladinho verde, ó E aqui dentro Já tá o bolsinho Central Agora Vamos tornar As marcações Aqui da dobra, ó Só que a gente vai deixar Separado, tá? Esse aqui É o da frente Acho que esse aqui Nem vai entrar aqui Vou pegar umas Marzinha Assim Tá? Ó Vamos igualando Aqui, ó Tá vendo? Esse aqui É o dessa parte da frente E o outro É o de trás, ó Vocês vão entender melhor agora Volto lá na dobra, olha Tá vendo? E aqui, ó Essa dobra aqui É da parte de trás Da bolsinha E na realidade, gente E essa dobra aqui Pra dentro É que vai fazer A nossa caixinha de leite Diferente Tá? Ó Tem que tá bem Emparelhado aqui, ó Deixa bem certinho Que agora A gente vai costurar Da seguinte forma Você viu que tá Separado, né? Tá vendo? A gente vai dobrar Uma aqui, ó E vamos primeiro Costurar aqui Vamos costurar De baixo primeiro Então Deixa bem certinho A gente vai fazer Uma costura Na pontinha, tá? Vem aqui, ó Quando chegar aqui Na curva Dobra aqui Vai costurar, ó Só a bolsinha De trás, tá? Vem aqui Quando chegar aqui É a mesma coisa, ó Você parar Essa bolsinha Vou costurar aqui Na beiradinha Vou mostrar pra vocês Na máquina Tchau 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 Pronto, pessoal Vocês viram que aqui Olha Na hora que passa Nesse Nessa bordinha aqui, né? Eu fiz uns retrocessos Pra Aguentar bem, né? Que a gente vai abrir Muito isso aqui Fechar Então é bom fazer isso, tá? E, ó Já tá A nossa primeira bolsinha Já tá se formando A caixinha de leite Vai ficar assim, ó Olha que graça A gente vai fazer Exatamente a mesma coisa Agora na outra Tá? Essa aqui já tá costurada Então você vai só Afastando ela E vai costurando A volta toda Começa por aqui, ó Afasta essa Começa por aqui, tá? E aí vai fazer Do mesmo jeito Passa o retrocesso Aqui nessa bordinha Aqui, tá bom? Olha, gente Que maravilha Olha que coisa legal Que já tá pronta, ó Você tem o bolso aqui Tem o bolso no meio E tem mais o bolso aqui, ó Muito bacana E, ó Ali embaixo fica assim, ó Tá vendo? Conforme você vai Colocando as coisas Ela abre, ó E fica a caixinha de leite Dessa forma Muito legal, né? Essa forma de fazer Agora, olha É só colocar o botãozinho De pressão aqui Eu vou botar o botão Ritas Tá? Vou marcar, olha Vou ver aqui o meio Pra poder posicionar eles Pra não ficar aquela coisa torta, né? Ele aqui tá com 21 Então vou O 10,5 É o meio Eu sei que aqui é o meio, ó Então, você pode botar aí 5 centímetros pra cada lado Tá? 5 pra cá Porque se der claro Talvez vocês não estejam vendo, tá? E 5 pra cá E aí pode ser mais ou menos, olha Uns 2 centímetros pra baixo Que aí não vai pegar no bolsinho Então, olha Eu sei que eu tenho que fazer O meu furinho aqui 2 centímetros Aí, olha Eu não tenho aquele agulhão Eu corto isso aqui, ó Com descosturador Vou botar aqui no clipse aqui Pra não sair do lugar Venho aqui na minha marca, ó Já vou furar os dois lados Tá? Ó Saiu aqui, ó Vou dar uma rasgadinha Que aí passa melhor O buraquinho, ó Encaixo aqui Deixa eu furar logo o outro Vou botar aqui a marcação Esse aqui também é bem afiado, ó E dou um cortezinho, tá? Ó Teve uma inscrita que pediu Pra eu explicar Como é que coloca O botão, tá? Ele vem assim, olha Ele vem Um botão Tem 4 pecinhas Tem 4 peças, tá? Essa aqui Que a rodinha aqui é menor Essa aqui é maior Tá vendo a diferença? E duas dessa aqui Esses 4 formam um botão Eu vou precisar de dois Então tem dois joguinhos aqui, ó Essa parte aqui É a parte que vai ficar pra fora Como se fosse o acabamento, né? É como não É o acabamento do botão E aí, ó Eu pego qualquer um dos dois E coloco aqui, ó Encaixo Naquele pininho Que tem ali, ó Deixa eu botar o pequeno Ó Assim, tá? E aí você vem com o alicate, olha Essa parte preta aqui É que encaixa Aquela parte do acabamento do botão, ó E aí esse ferrinho aqui Você aperta E ele vai Achatar, né? Vamos dizer assim Aquele biquinho Aquele pininho Que tinha aqui É assim que faz E aí o outro é a mesma coisa Só vim aqui, ó Bota o acabamento pra fora Aí você vai colocar agora O lado maior Tá? Que é o lado que encaixa Vem com o alicate Fecha Vai tá pronto Vou fazer isso aqui Nesses outros três E já volto com ela prontinha Olha, gente Que resultado maravilhoso Olha aqui que legal Olha o fundinho Essa caixinha de leite É bem legal, gente, ó A gente pode usar também Essa técnica Em outras peças, tá? Fica bem bacana E aqui, ó Os botõezinhos Deixa bem fechado Ainda tem um botãozinho aqui Que você pode botar Um documento Alguma coisa Cabe o celular Tranquilo Nessa medida, tá? E eu tava pensando aqui, ó Essa mesma técnica Você pode fazer grande E fazer uma bolsa, né? Só botar alça Também fica bem legal, ó Deixa aí nos comentários Se você quer que eu faça Uma bolsa Com essa mesma técnica aqui Só que botando as alças E o tamanho apropriado Pra uma bolsa Deixa aí que eu vou gostar de saber Tá bem? E pra você que chegou aqui Não esquece de deixar Aquele seu joinha Aquele like bacana pra mim Que isso me incentiva A continuar trazendo Mais novidades assim Lindas, olha Pra vocês Tá bem? Compartilha com seus amigos Comenta aí Da onde você tá falando Que eu tô gostando Muito dessa nossa interação De saber até onde Nossos vídeos chegam E Por último Se você gostou Dessa peça Quer ver como é que eu faço Quer conhecer O meu acabamento De perto Você pode adquirir essa peça Lá no nosso site Que é www.atelierfusepetbycris.com.br E aproveita Até a próxima Até a próxima